Nossa Senhora das Flores Padroeira da nossa cidade Somos felizes em ser voz a escolhida Livrai-nos dos perigos e maldades Nos momentos angustiosos desta vida Nossa Senhora das Flores Venha a nós Maria, Maria de tantos amores Abençoe a nós Maria, ó Virgem pureza das dores O teu coração é puro demais A tua palavra só me satisfaz O teu amor preenche